Sorteio dos grupos da Copa do Mundo traz a Porto Alegre seleções da França, Holanda e Argentina. Comitiva gaúcha negocia na China a tração de montadora de automóveis para o Rio Grande do Sul. Mais de 360 municípios do estado se habilitam no programa Passe Livre Estudantil. Curso de artesanato oferece oportunidade de renda extra durante o Natal. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Cerca de 400 trabalhadores e representantes de movimentos sociais realizaram hoje a 18ª Marcha do 100 pelas ruas do centro da capital. A manifestação mais uma vez foi convocada para encerrar o ano unificando as pautas em torno de políticas públicas. A valorização do salário mínimo regional e o início de um movimento pelo plebiscito da reforma política. Esses foram os temas centrais da manifestação. Nesse momento uma reforma política democrática é extremamente importante para que o povo, a sociedade, possa ter um congresso, uma assembleia legislativa que represente mais diretamente os trabalhadores e o conjunto da sociedade. Porque hoje, infelizmente, esse modelo que nós temos de financiamento privado das campanhas tem levado à corrupção e tem levado à eleição de representantes que não atendem aos interesses da maioria da população. O ato retomou a pauta de reivindicações das centrais sindicais trabalhadas durante todo o ano, como o fim do fator previdenciário, a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais e os 10% do PIB para a saúde e a educação. A caminhada começou no viaduto da Conceição, seguiu pelo centro da capital até a esquina democrática. As centrais sindicais e movimentos sociais unificaram pautas específicas e conjuntas no ato. A Marcha do CEM faz 18 anos que é um símbolo de unidade das centrais sindicais com os movimentos sociais que busca afirmar na sociedade, próximo ao final do ano, que existe uma pauta, uma pauta importante para a classe trabalhadora, uma pauta importante para os mais pobres, que é a disputa das políticas públicas. A Metroplan garante que dispõe de tecnologia para evitar fraudes na utilização do passe livre. Centenas de prefeituras gaúchas já aderiram ao processo para facilitar o transporte de estudantes de baixa renda. Os estudantes de instituição de ensino técnico, médio e superior, com renda familiar de até R$ 1.155,00, que moram em uma cidade e estudam em outra, já podem fazer a carteira do passe livre estudantil. Quem é da região metropolitana vai ter direito à integralidade do passe livre. Quem é do interior vai ter direito a um subsídio para pagar o transporte privado. Essa é a diferença. Para fazer a carteira, é necessário pagar taxa de R$ 15,40, preencher o formulário e apresentar documentação específica que consta no site www.ueers.org.br. É diferente do TRI, por exemplo. No TRI as pessoas estão acostumadas a fazer a partir de 2014, janeiro de 2014, o TRI municipal. O passe livre não. Todas as pessoas que quiserem fazer já para 2014, elas vão fazer e vão ter direito ao benefício agora, se ainda tiver tempo, elas usarem em 2014. Não vai precisar renovar em 2014. Isso é interessante para as pessoas já anteciparem. Segundo a Metroplan, 361 prefeituras aderiram ao passe livre estudantil para 2014 e 78, além de Porto Alegre e região metropolitana, aderiram ainda neste ano. Até março, nós queremos implantar já o reconhecimento facial. Então, o estudante beneficiado com o passe livre, ele vai ser reconhecido na hora da catraca e nós vamos verificar se a pessoa a quem foi dado o passe livre é exatamente aquela que está usufruindo do benefício. Então, já é um avanço para que a sociedade tenha a segurança de que aquele recurso que a lei impõe que seja aplicado no passe livre é para quem efetivamente necessita. Para custear a despesa com a nova carteira, está sendo feita a publicidade nos ônibus, sem a obtenção de lucro. O que for arrecadado a mais será revertido para o Fundo Metropolitano do Transporte. Jéssica é da comunidade de Morrinhos, no interior de São Jerônimo. Ela cursa pedagogia em Porto Alegre e se enquadra nos pré-requisitos dos beneficiados pelo passe livre estudantil. Eu gasto em torno de 20 reais, mais ou menos. É 9 com 10 de vinda e 9 com 10 para voltar. Eu economizo quase 100 reais no fim do mês. Após missa com a presença do público, autoridades e familiares, os restos mortais do ex-presidente João Goulart foram sepultados hoje em São Borja. O ato encerra a primeira etapa de investigação da Comissão Nacional da Verdade para apurar as causas da morte de Jango. O repórter Jaime Freitas acompanhou o momento histórico no município das missões. Depois, o esquivo foi colocado em cima de um veículo do Corpo de Bombeiros e seguiu até a igreja matriz da cidade. O local recebeu a visitação do público e foi em bom número se despedir mais uma vez de Jango. Também foi rezada uma missa com a presença dos familiares, incluindo a esposa de João Goulart, Maria Tereza. Depois do ato litúrgico, a urna foi levada em cortejo da igreja até o cemitério de Alindapaz, onde foi realizado às 5 horas da tarde o segundo enterro de Jango, 37 anos depois da sua morte. De São Borja, Jaime Freitas para o Jornal da TVE, segunda edição. E o Brasil conheceu nesta sexta-feira, em sorteio realizado na costa do Sauípe, na Bahia, os oito grupos da Copa do Mundo 2014. Cinco jogos serão realizados no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, que receberá as seleções da França, Holanda e Argentina. O anfitrião abrirá a Copa do Mundo jogando contra a Croácia em 12 de junho, em São Paulo. México e Camarões completam o grupo do Brasil. O grupo A não ficou tão ruim, então acho que tem grande chance. Vamos torcer, né? Se eles fizerem como na Copa das Confederações, vamos estar bem. Acredito que a primeira fase para o Brasil está bem tranquila, com Croácia, México e Camarões devem passar sem menores problemas, junto com os mexicanos ou os croatas. Porto Alegre vai sediar cinco jogos, quatro na primeira fase. No dia 15, França, campeão de 1998, disputa a vaga contra Honduras. No dia 18, a Holanda pega a Austrália. No dia 22, tem Coreia do Sul e Argélia. E a bicampeã argentina enfrenta a Nigéria no dia 25. Jogar em Porto Alegre pode ser um ponto a mais para as seleções da Holanda e da França, acostumadas ao frio rigoroso, como é o inverno gaúcho. Para a Argentina, isso também é uma vantagem, com algo a mais. Há centenas de torcedores que vão invadir a cidade para assistir, no dia 25, a sua seleção enfrentar, aqui no Beira Rio, a Nigéria. Há uma comunidade muito grande argentina aqui em Porto Alegre, e temos assim, por via social, não pelas redes sociais, é fácil convocar os argentinos, sobretudo quando há futebol. Há uma empatia muito grande entre o gaúcho, pela própria cultura gaúcha e o argentino. São praticamente irmãos. Então, o argentino, cada vez que vem aqui a Rio Grande do Sul, se sente muito confortável. O derradeiro jogo no Beira Rio, nas oitavas de final, está marcado para o dia 30 de junho. E pode ter a Alemanha se confirmar seu favoritismo como primeira colocada no Grupo G. A preocupação agora não é só torcer para o Brasil ser hexacampeão, mas receber bem jogadores e turistas. Espero que a cidade esteja preparada no sentido da infraestrutura, o comércio, o alojamento também. A gente tem visto com os temporais as chuvas, as enchentes, o caos no trânsito. Mas acredito que até lá a mobilização nossa vai ser grande e acho que vai ocorrer tudo certo. Espero que seja das melhores possíveis, porque o gaúcho tem fama de ser o povo mais culto do Brasil. Eu estive na Copa do Mundo Argentina em 78, e os argentinos têm fama de ser chucro e grosso. Você vê que nós temos também a fama parecida. E lá eles eram bem receptivos aos turistas da Copa do Mundo. Parece que o futebol integra as nações. Veja a seguir. Comitiva gaúcha na China inicia tratativas para atrair montadoras chinesas de automóveis ao Rio Grande do Sul. E aí E aí E aí E aí